Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal sejam todos muito bem-vindo ao seu ao meu ao nosso canal bom dia para vocês aí pessoal não sei qual horário que vocês vão ver e assistir esse vídeo mas agora que é na parte da manhã né hoje é dia 26 do 3 de 2023 que hora é agora será será que hora que são 11 e 23 da manhã de domingo pessoal se entrou numa ruazinha aqui ó nós ia ir na barra lá dá uma olhada que a gente ama aí daí não ia gravar porque a gente não tá fazendo os vídeos repetitivos mas é o que a gente tem para dividir com vocês por enquanto né se eu sou bom dia e seu pessoal bom dia pessoal tudo bem como é que vocês estão se estão bom só vou dar uma volta aqui né vamos pegar um caminho diferente hoje para vocês verem é tem canal senhor aí eu também tenho canal nosso canal é Sandra Bandeira Família e natureza entravamos na Flores da Cunha daí entramos à direita ali na roupa na rotula na rotula da roupa e entramos de novo aqui a a direita a esquerda então tá pessoal aqui é um bairro que eu acho que a gente não passou ainda né um pequeno bairro aqui os bairro são pequenos pensa que tá no bairro tu já saiu na quadra é outro bairro e assim vai né Silvio então tá né canal Sandra Bandeira Família e natureza e o Silvio também tem canal ah não falta o novo se apresentar pessoal vai lá vai lá no e aí pessoal tudo bem com vocês não vai perguntar tudo bem com vocês pessoal é um ótimo domingo aí para vocês e o Silvio tem canal tem dois canais pessoal Silvio segredos da oficina e Silvio traindo é movimento e o teu irmão também tem pessoal tem turboistas e o teu sobrinho também tem como é que é Nolo tem canal pessoal tá ligado aí né pessoal ligadinho que o Nolo tem canal já tá com cento e poucos seguidores tá crescendo o teu canalzinho né Nolo vamos passar um pedacinho do domingo com vocês né vai postar hoje né Silvio sim esse vídeo em pleno domingo é uma voltinha aqui com vocês nesse bairro que a gente também não conhece já tem três vídeos que vai ser postado durante a semana aí essa semana vocês vão ter vídeozinho pessoal que vai passar junto nós fomos em Viamão e São Leopoldo isso na aventura e as indiadas que a gente faz as vezes que olha só Deus na casa aí compramos as rodas ok compramos o motor tudo ok tudo legal tudo bom tem uma praça aqui que andou né gramadão não é pra cima mas é uma casa bonita também lá eu acho que é uma pousada mas essa casa aí que bonita né pra quem gosta de jogar futebol dá pra jogar até uma bola né gramadinho é verdade é um espaço de lazer né Silvio sim uma salinha pra limpar ele também aham pessoal o sol tá quente eu potei calça e me arrependi mas o vento tá gelado hoje tem vento ontem nós passamos muito trabalho pessoal lá acostumado com a brisa aqui fomos lá pra Porto Alegre e pra Viamão tem um ninho ali eu acho é não fomos pra Viamão e lá pra São Leopoldo pensa num lugar parado sem vento sem brisa sem nada pessoal muito difícil viver lá a gente viu que a gente é muito feliz aqui ó ele tá mancando tadinho baixa ele é ali pessoal um bicudo ali ó não sei acho que não tá tomando eles tá não tá sim ele está na sombra lá é que está na sombra tem mais dois ali não sei se não sei se dá como a gente passar na guarda claro pode ter um passarinho lá em cima e outro pode ele é verde tem um bico parecido com um papagaio ué ai cocota olha o céu pessoal que perfeição olha lá no fio lá que lindo tá o céu eu não consigo passar um vídeo sem admirar o céu quando tá bonito assim é a mão de Deus né Nolan é Deus é maravilhoso e Jesus é fiel né Deus é maravilhoso e Jesus é fiel pessoal graças a chuvinha assim esse calor nunca vi como o mato cresce rápido cresce vi muito o próprio bafo eu acho da terra que faz germinar e crescer rápido olha que lindo pessoal o céu olha que lindo pessoal o céu o patro lá tomou um choque vira pro outro jeito e esse já pode almoço já pior né não aqui já tá mais fechada as nuvens ó já choveu ontem de noite choveu de ventou bastante hoje de manhã já quis cair de novo um chuvisco mais parou né senhor aham a noite deu uma pancada forte de chuva né foi foi chuva nada forte aqui né no centro não choveu não eu tava em casa pessoal deu chuva nada forte e o senhor foi no centro não choveu ah deu uns picos assim de manhã com o choveu ali tem que passar a água né tem que passar a água na boca é é é brotado no jato é é brotado ali é brotado ali é brotado ali é lá é casa do grêmio lá grêmio internacional não tá entramos na avenida qual avenida? brotado alto nossa 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 não não sabe de todos os caminhos não tá pessoal olha que legal estamos quase chegando na plataforma o vento está forte tivemos que fechar a janela um pouco cheguei empurrando a caminhonete tá bem forte tá bem forte pessoal o pessoal uma atuaba lá que tem encostada lá no nosso o que? uma atuaba uma atuaba uma tábua uma tábua uma tábua que tinha lá tava em pé assim encostada lá num portão um portãozinho e daí o Vani foi tão forte que derrubou ela vai pois é tava forte né umas rajada pessoal tem hora que dá umas rajada bem forte olha lá o Morzão que lindo tá em duas cores três cores mas tá sujo aqui na beira tá sujo pessoal mas tem cheio de surfista olha lá o surfista ui subiu lá em cima e caiu um tom eu queria tá lá com a minha prancha é não já quer pegar dele já e correr pro tem gente hoje olha pessoal tem bastante gente olha lá gente tirando long outro botando long pra entrar na água e os surfistas tão que tão aí hoje bate hoje tá bom hein tá agitadão pra surfar tá mas o vento tá muito forte não sim olha lá o naviozão lá no ó é três cores tá né tá tá bonita ali tem outro navio vermelho ali ui aqui tá pegando água ó gente três ondas se encontraram grandes três por gigante é um quero ver lá na barra pessoal eu tava com vontade na barra tem gente corajosa lá ó lá ó ó ó lá no calçadão ó tem povo lá ó na beira da praia aham pessoal lá na frente lá ó ó o salvidão aí ainda acho que agora aqui acho que agora até passar mas tá quente pessoal meu deus dentro do carro tá horrível ó vou mostrar a naviozão ó aí o pessoal olha a areinha ali ó o jeito que vai pessoal ó ó vai lixando as perninhas deles ó lá o vento levou alguma coisa desde a hora levou se vai buscar foi sim lá é lá a areia meu senhor o que que levou? não sei acho que chapéu de alguém ó a plataforma lá tá um naviozão enorme lá e um outro naviozão lá em cima lá tem três naviozão aqui hoje pessoal surfista ali também me mata hoje hein é tem bastante eu queria ir na barra por causa disso às vezes tá lá em cima a água né acho que não tá meio baixo o mar parece é essa? é o vento que estufa o mar que ele sobe o sul né é e o vento? vem o vento sul parece olha lá a bandeira estranha esse vento tá pra lá o vento é lá geralmente quando é sul vem lá do lado de Porto Alegre olha lá parece o Max é parece o Max o cachorrinho ali o rio será que tá na beira da praia? ali perto da bicicleta olha lá 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 tá um tadinho deles ali vai encher de areia eu tenho dó de trazer as oi quando tem vento olha lá as patinhas vem rapidinho aham parece o Max gente o Max foi oi é é o Max ele é oi não é bem certo faltam os parafus o Max é muito querido muito mimoso meu deus um bichinho que não incomoda que é o Max ele é que nem a veinha né a veinha não incomodava também hoje eu só falta o radiador a suspensão a suspensão e e o volante e o que não? o Max ah tá ai meu povo então ó tramando ai como está hoje tentando muita gente surfando ali vai outro já rindo com o mar o seu vida aí tá ai o céu no céu linda maravilhosa o sol no sol a terra embaixo o mar o lugar dele areia na areia areia na areia areia na areia a gente não está no mesmo lugar que o sol e o vento não deixa é hoje ali não fica no mesmo lugar vai entender que dia o vento estava topando a areia tudo aqui para cima agora o vento estava ao contrário está topando a areia toda tudo para baixo Estamos aí para os novatos aí que não conhecem, essa aqui é a Avenida de Tramandaí, o barco está na água, as casas estão lá nas casas, aí tem gente, muita gente correu por causa do vento forte, que enche os cabelos de areia e os olhos. Ah, ele pegou o cachorrinho no colo para levar, o senhor pegou o cachorrinho no colo para levar ali, gente, as casas estão nas casas, os postes estão nos postes, né tio? Sim, tudo normal, tudo são devidos aos lugares, ali é areia, tio, na nossa frente, aqui a areia vem tudo para cá, agora ele está indo para lá, é verdade. As ondas estão fortes, né? Tem ondas bem fortes, por isso que está cheio de surfista ali, pessoal. Olha lá, olha lá, o único louco é lá em cima. Mostra a onda. A mais. Uma orlazão aqui, pessoal. E de lado um pouquinho, o Silvio não gosta do grave de lado, mas sabe o que é ruim para vocês? As pessoas acham ruim, deixem nos comentários, né? Mas acho que é pior quando está passando mais rápido, né? Olha o marzão lá. Uhul! E que outros dias quando temos o carro, não adianta que querer filmar aqui de lado. Né? Ah, a combizinha não tiraram, ó, que nós tiramos foto, ó. A combizinha ficou ali. Quando está cheio de carro aqui, não adianta que querer filmar de lado, não aparece a praia. Ah, é, não aparece, olha pra cima. Quer ver agora aqui, tem bastante carro, ó. Eu queria ir naquela pracinha ali, ó. O que é que dá pra vir? Ela tem aqueles negócios de ir em cima. Pode ser, não foi ali? Não, cara, o dali eu não fui. Ele é nova, né? É. Nós pensamos que eles iam tirar a pracinha agora no inverno, mas não, eles colocaram nova. Eu só fui naquela lá. Lá da frente. Olha lá o marzão maravilhoso. É a luz angiótica ali? Eu só perguntei de biquíni que passou ali agora. Quem? Tem gente de roupa de banho pra tomar banho. Tá frio, sim. Tá fresco. Não é aquele vento gelado, né? Tem gente lá no... Eu amo pra mandar ir. Lugar que marcou na tua vida, não? Sim. O que aconteceu aqui nesse lugar, não? Aonde eu ganhei a prancha. Olha! Ficou marcado, né? Foi uma surpresa, né? Não sabia de nada. É, verdade. Não sei se eu posso aceitar. Posso, pô? Posso. Ai, ai, ai. Um abraço pro Cláudio e pra Marisa. É Marisa? É. Ah, é Marisa Antunes. Aqui tá quietinho, tudo calmo. Olha o naviozão lá de fora. Aham. Chegando pesco, né? O navio. Sim. Tem desertão. O navio, em comparação com o mar, parece minúsculo, né? Sim. Mas chega lá perto, é gigantesco. Mas, comparado com o mar, não é nada. De tamanhozinho. Verdade. Olha a avenida da igreja, como é que está. Tá calmo hoje, é domingo. A avenida da igreja, tá na igreja, né? Muita gente tá dormindo ainda, aproveitando pra dar uma refrescada, né? Os prédios, os prédios. Aqui que foi minha... do Proherde aqui. Tá, tá. E a pessoa. Eu sei. Eu sei. Mas, gente, quando tu olha bem, vai esse prédio ali. Ali é roteio, ó. Aquilo ali é um jambolão, né? O pessoal, se você tá embaixo de um prédio, e olhar pra cima, parece que ele tá caindo. Ele deve mexer, né? O prédio com o vento forte, assim. Por aí, em cima, claro que não é aquilo... Mexer tudo. Mais estrutura. Aí, né? Não pôs, não. Ah, pessoal, aqui na avenida da igreja, sempre fui, né? O pior lugar de vento, perguntar pra mim, entrar, manda aí, é na avenida da igreja. E na saída ali, ó, da... Da beira-rio ali, ó. Quase derruba a gente, às vezes, pessoal. Sem exagero. Tô falando a verdade pra vocês. Sem exagerar. Tranca tuas pernas, assim, ó, te empurra pro lado. Se tá com uma sacola, te desequilibra. Então, tem que se... Se tá atravessando a ponte, tem que segurar na ponte pra não ser levado. É bem... Se for meio magrinho, tem que botar umas pedras no bolso. É bem complicado de caminhar aqui. Aqui, aqui é a parte mais forte, aqui. Na curva, ali, né? É ali na curva, né? Na beira-rio. E é um minutozinho, né? Vamos ver a ponte hoje, pessoal. Nesse domingo legal aí, ó. Tá vazia, gente. Ninguém quer tá na ventania, tá muito forte. Ali é o capuz dele, ali, ó. É o peixe no rio. Logo tem gente pescando lá no rio. De repente, camarão. Tá com muita taxa. É verdade, aí, pessoal. Ninguém pescando. É só gente passeando. Não tem ponte. Não tem ponte. Na sardinha. Cinco, seis, sete lá de casa. Mas eu acho que é camarão. Eles estão com caixa de isoporo amarrada. É, ali acho que tá dando camarão. Ontem da noite, tava dando. Camarão. O quê? Pra cima. Ah, eu te falei, Nola. Olha lá, ó. Que tu ia gostar. Vai lá? Vai. Gostei. Vai pra exercício, não vai pra... Tinha máscara, Maria. É? É. É o quê, senhor? Tem pracinha infantil, senhor? Tem um... Ah, você que tava falando dos exercícios ali. Não, a gente tá falando das pracinhas. Não, não. Ali, pessoal, que legal as pracinhas. Pra falar a verdade, eu não tinha nem visto essa pracinha. Mas eu comentei da outra vez. Tem duas pontes. Ela tá aquela da pontezinha, Nola. Que tu gosta. Tem duas pontes. Ali, o pessoal já tá ali, já usando, fazendo exercício. Que legal. Ficou muito bonito aqui, pessoal. A avenida aqui. Balanço direitinho. Tem duas pontes. Um escorrega que é aquele de túnel. Um que é giratório e um é reto. Deixa eu mostrar aqui se ver um pouquinho. Ali, ó, pessoal. E lá na frente tem outro. Vamos lá pra outra. Gente, vocês sabem daquela lá de Osório? Ela tem aquele negócio de subir também. Não sei o que tu subiu? Desceu? As nuvens estão grossas, pessoal. Eu acho que vai vir mais chuva. Olha ali, que legal. Andando de bicicleta. Essa aí é igual. Mais ou menos igual, ó. Mas aqui as cores são diferentes. Olha que legal, pessoal. Aqui não tá terminado ainda. Aqui já tá. Já fizeram o cimento. É, ali só falta amassar. Pode fechar se eu vim. Assim, atirar areia. Fica ruim pro nosso corpo. Mas aqui acho que eles vão conseguir mais alguma coisa. É, eu acho. É quase uma área de lazer ali. O escador ali só esperando ao lado. E aqui tinha, era tão bonito quanto tinha as árvores, né? Era lá atrás. Era lá atrás. Aqui eles deixaram as árvores. Algumas eles deixaram. Deixaram essa palmeira ali. Abrir a raposa. Deixaram aquelas casarinas. Parece que eles vão plantar árvores nativas. A árvore nativa. Acho que vão botar na barra. Tem bastante pescador na barra. Nossa, gente. Tem muita gente lá. Acho que nós demos uma liga de vim hoje. De tá... O cardume lá, né? Seu uns... Eu acho. Pena que não dá pra descer, né? Se descer vai ficar uma... Um zoadão. Os restaurantes abertos. Hoje é domingo, como eu já falei. Restaurante no restaurante. Todos, acho que estão funcionando. Tá, dois que deu isso. Vamos lá. Quanta gente. De repente, se eu um peixe mais cedo. Abra a janela aqui. Quem sabe? Olha, pessoal. É povo lá do outro lado. É, eu acho que... Então, bota aí. Por aí. É muito carro. Quase não dá pra vocês verem. Mas tem bastante gente pescando. Pescador ali. Esse aí vai dar resto. Mas tá onde não pode. Faz segurança, né? Sim. Olha aí, pessoal. É gente pescando. Eu acho que o cardame tá por ali. A Brasília. A Brasília, né? Às vezes também não tá, sabia? Às vezes... É mal, hein, tal. O pessoal pode vir pescar fim de semana. É, deles, né? Ali o camaro, pessoal. Tem o peixe lá. Olha o camaro, é. Amarelo. Então tá, pessoal. Não tem um lugarzinho pra nós parar? É, mais na frente aqui, mas eu acho que não vai ter, não. Tá bom. Deu um videozinho bom pra vocês aí. Ver como que tá aqui nesse domingo. Quem tem. Tá em outro lugar com a cabecinha aqui. Dá pra ver como é que tá aqui tramando a Imbé. Nós estamos em Imbé agora, né? Na barra de Imbé, pra quem não conhece. E pra quem conhece também, né? Claro, né? Aí, pessoal. Aqui tem menos, gente. Ali tinha uma laguinha. Mais urgente nessa barra hoje, né, pessoal? É, pessoal. É urgente. Deixa eu tirar pra cá, pra... Não filmar eles tão de perto. Então vamos encerrar o videozinho, né, senhor? É, acho que é isso aí. Aí, ó. Isso aí vai ser isso. Tá, pelo menos um... Vamos ver se não tem ninguém na frente ali. O rei, pessoal. Olha aí, pessoal. Ainda pegamos aqui um... O lugarzinho aqui, ó. Bem na saída pra mostrar mais um pouquinho pra vocês. ver como que tá. Queria mostrar mais pra lá, pra direita, mas tem uma menina aqui, eu não quero filmar ela, vou esperar um pouquinho pra ver se ela tá vazando bem forte também, mas vazando não dá quase né, se não dá mais é quando tá... não dá também, pode filmar pra lá agora, mas o mais garantido é quando, olha aí pessoal, lá tá tramando aí, o outro deve tá ali sim, olha o barulhinho do vento, pra eles estarem ali, deixa o lado de cá, pegar, tá aí mais cedo sim, é assim? E aqui tá o barulho do vento pessoal, ó, se ia subindo aí o vento, mas tá vazante e bem forte, eu vou tirar uma foto daí já, pra... Pra capa do vídeo né, Jess? É, ficou bonito? Ficou bonito né? Então tá, então vamos encerrar o videozinho? Eu acho, porque o boto não vai... É pessoal, vamos encerrar o videozinho então, espero que vocês tenham tido um ótimo fim de semana, desejo a vocês uma semana abençoada por Deus em nome de Jesus, com muita paz, saúde, alegria, saúde né Noli, prosperidade né? Quem não quer tudo isso na vida né? Todo mundo quer né? Então tá pessoal, tudo de bom pra vocês aí, beijão no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo que vocês fazem pelo nosso canal aí pessoal, brigadão de coração. O Silvio vai dar um tchau também né Sil? É isso aí pessoal, muito obrigado, de coração por tudo que vocês fazem pelo canal, verdadeiramente. Gostei uma semana abençoada, esse vídeo acho que merece né, menino uns 10 likes né Nolo? Eu acho que só uns 5. O Nolo é humilde né Nolo? Nolo é humilde né Nolo? É isso aí pessoal então. E tu Nolo, vai dar tchau pessoal? Tchau pessoal, também não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E se inscrever, quem não é inscrito, se inscrevam né Nolo? É, mas eu não falei? Não sei, deu vontade de te falar. Vai Nolo, fala. Tá, e o sininho vai dar uma notificação pra vocês, tem novos vídeos. Isso mesmo, aí o descrito é cada dia melhor então. Então até o próximo... VÍDEO! Tchau pessoal!